Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de setembro vamos falar sobre os meus favoritos de beleza e são tudo produtos antigos, eu não tenho nem um produto novo ao contrário do que acontece nos outros anos, normalmente setembro é o mês em que eu tenho mais favoritos e que tenho mais coisas novas por ser o mês do meu aniversário e este ano eu decidi que ia limpar a minha vida de maquilhagem se ou seja, nos meus anos não deixei ninguém oferecer maquilhagem, não comprei maquilhagem andei um mês muito chill, quase sem maquilhagem, que é um bocado estranho hoje temos ali uma convidada especial, a Ginny decidiu fazer uma appearance ela hoje está super carente e só quer aparecer em todo lado e estar em todo lado portanto ela vai estar ali a relaxar em cima do router porque é quentinho durante o vídeo mas basicamente hoje vamos falar só sobre produtos antigos que eu tenho usado bastante claro que não vamos dizer que é um mês que eu não usei maquilhagem, sabemos que isso não é possível para mim mas é um mês em que eu tenho usado pouca maquilhagem e quando tenho usado tenho recorrido muito a estes produtos e decidi que apesar de nenhum ser novo queria falar deles na mesma, portanto vamos começar ora o primeiro produto é um produto que eu já falei N vezes no canal, já falei em favoritos, já falei em top 5 a maior parte das pessoas já conhece este produto, no entanto como eu tenho usado bastante e como eu acho realmente que é um produto muito bom, não custa voltar a mencionar mais uma vez porque é mesmo por isso que os favoritos servem, sejam coisas novas ou não é os favoritos e portanto este mês, para além de eu continuar a usar a minha combinação de agosto que é como base, é a combinação do primer matificante da Make Up For Ever, o cinzento com a base da Chanel White Lumia Aqua, eu tenho usado principalmente essa combinação e também tenho começado a pôr esta aqui a EX1 Invisi Wear Liquid Foundation na minha rotina outra vez é uma base que eu adoro, já falei nela no meu vídeo de top 5 bases baratas e vou linkar aqui para quem não viu é mesmo uma base muito, muito boa, pode-se mandar a vir do site Beauty Expert eles enviam para Portugal e é uma base muito barata eu acho que este anda nos 12, 13 euros não quero estar a mentir, mas acho que anda nesses valores e é uma base muito boa, para peles oleosas, com boa cobertura tem bons subtons amarelados, não rosas, mas amarelados tem bons subtons, mesmo muito bons a embalagem é tudo o que é fabuloso eu adoro esta base, sei que a ponho, mesmo sem primer e ela me vai durar o dia todo sei que não vai deixar que eu fique oleosa a não ser levar um bocadinho no nariz porque é impossível para a minha pele não ficar oleosa no nariz mas eu sei que é uma base na qual eu posso confiar mais uma vez, lembrei-me do quanto eu gosto dela e já agora queria lembrar-vos que é uma base muito, muito boa para peles oleosas, baratas baratas? Barata? base barata, ótima, basicamente, moving on o próximo produto é um corretor e eu este não sei se já falei no canal mas é um corretor da LA Girl é um concealer, vai eles também têm subtons, têm tons corretivos portanto, os verdes, os laranjas, os avermelhados, os rostos, etc este é um concealer este é o da LA Girl, é o Pro Conceal, o High Definition acho que este corretor, ou concealer, whatever este é um concealer anda nos... não sei, mas sei que ele anda a menos de 5€ acho que não estou a mentir acho que ele anda a menos de 5€ pode-se mandar-lhe a maquilhar LA Girl, por norma, tem tudo coisas muito, muito baratas este corretor é fabuloso é num tubo, tem assim um pincel na ponta que é pouco, pouco higiênico mesmo mas ele é fabuloso, tem boa cobertura eles têm N tons eu lembro-me que quando comprei este eles ainda não tinham os tons corretivos tinham só os concealers mas eles neste momento têm não só tons corretivos como tons de concealer são baratos pode-se mandar vir facilmente e são mesmo muito, muito bons eu sinto que é mais para uma pele não tão seca porque eles acabam por fixar e secar muito rápido eu sinto que a melhor maneira de se espalhar é com uma Beauty Blender úmida porque seca mesmo muito rápido e tende a ficar logo um bocado espesso não é tão seco como o The Collection mas também não é demasiado emoliente acho que é um corretor meio termo e é mesmo muito barato e tenho usado muito, muito, muito principalmente nesta altura do ano em que eu tenho tendência a borrar mais as coisas por ser verão, por estar calor e por eu ser oleosa é tudo uma combinação de fatores que não ajudam e portanto, lembrei-me que tinha este mas é um corretor ótimo super barato e é um meio termo entre muita cobertura e pouca cobertura acho que anda ali no meio termo e tem tons para toda a gente por fim, em termos de cara e pele queria falar nesta palete da Sleek a maior parte das pessoas tem estado a falar destas paletes eliminadoras da Sleek e a maior parte das pessoas tem estado a falar da palete dourada agora ela já teve uma nova que acho que saiu esta semana ou semana passada que é a Cleopatra e essa eu quero eu tentei comprar a dourada que é a Solstice que toda a gente adora toda a gente e a mãe adora mas eu não consegui encontrar nunca estava sempre soldada então acabei por mandar vir esta que não é tão falada porque tem menos produtos em pó esta aqui na verdade é tudo produtos em creme excepto um é estes são os três em creme e este é o único em pó e como já é um tom mais escuro eu sinto que a maior parte das pessoas não fala desta palete por causa disso por serem produtos em creme que por norma são mais difíceis de trabalhar com o pó é mais fácil e porque o pó o único pó que está aqui é muito escuro muito escuro não é muito escuro mas é mais escuro no entanto eu mandei vir na mesma e devo dizer que quanto a iluminadores em creme eu não preciso de mais nada na minha vida literalmente este aqui de baixo é branco com um sub-tom rosa reflete tipo de óculos rosa este é um champanhe que às vezes é champanhe outras vezes é dourado e é lindíssimo e este aqui mais escuro que é o pó é um champanhe bronzeado já é mais escuro para mim por exemplo só dá se eu estiver mega bronzeada e este aqui este aqui na verdade este daqui da ponta também é em creme mas eu por exemplo não gosto muito deste este apesar de ser um dourado rose gold com um sub-tom rosa tem um bocado de purpurinas obviamente o iluminador tem sempre purpurinas mas o objetivo é ter mais um chino portanto ser toda uma reflexão e não ter bocados de brilhos de purpurinas bocados de brilhantes este aqui eu sinto que tem muitos brilhantes e é o único que eu não acho fabuloso no entanto é uma palete fabulosa e acho que esta palete é muito muito barata pode-se mandar a vida maquilhália é magnética e a Sleek a Sleek tem produtos fabulosos quanto a batons eu tenho usado apenas duas combinações é claro que às vezes vario mas por norma tenho a make up ou não tenho a make up eu tenho usado imenso isto eu sinto-me um bocado mal por falar de um produto tão difícil de comprar agora já não é tanto mas é um produto difícil de comprar é um produto caro é um produto que às vezes tem tendência a ser complicado por causa de portos e ficar na alfândega etc eu o que faço é mandar vir um de cada vez para serem valores baixos e não ficarem presos na alfândega mas são produtos realmente difíceis de comprar e são muito caros e eu tenho perfeita noção que existem produtos tão bons como as Kylie Lip Kits a metade do preço no entanto eu não posso negar que adoro este e não me admirava absolutamente nada que eu acabasse com isto rapidamente porque eu usando maquilhagem ou não usando maquilhagem eu tenho usado isto a toda hora eu vou fazer um vídeo acho que o próximo vídeo se tudo correr bem vai ser um vlog eu sei Rita a fazer um vlog não é muito normal mas eu decidi reportar a minha última viagem que foi a Dublin e na maior parte dos clipes vocês vão me ver sem maquilhagem eu só me maquilei uma vez mas lá está o batom mesmo que eu esteja sem make up o batom está lá e é pura realidade é a minha realidade do dia a dia eu tenho a maquilhagem ou não tenho eu acabo sempre por ir parar a ele a menos que queira uma coisa mais bold eu acho que a cor é mesmo muito boa de papéis claros a fórmula é ótima o cheiro é fabuloso por fim para quem é um subscrito aqui do canal desde o início que não é assim há tanto tempo mas quem viu o meu vídeo sobre a minha coleção de batons da MAC que fiz há alguns meses vou linkar aqui em cima para quem ainda não viu e quiser ir dar uma espreita dela eu na altura estava muito diferente tinha o cabelo comprido cabelo escuro mega branca porque era inverno obviamente e eu disse nesse vídeo que detestava e não era só no vídeo basicamente toda a minha vida eu testei ver com batons com um subtom laranja eu sempre gostei de ver-me com roxo rosas fuchias vermelhos com um subtom frio eu sempre gostei de ver-me com subtons frios porque realmente ficava muito bem na minha pele eu tenho um subtom mais rosado e o meu cabelo escuro puxava um bocado a isso e portanto laranjas em mim nem vê-los talvez no verão com um bocadinho de sorte eu quando estou um bocadinho mais bronzeada puxo um bocadinho mais aos laranjas no entanto com o cabelo como eu tinha era impossível no meu verbo usar batons laranjas e ficarem bem e eu disse isso no vídeo dos batons da MAC que havia uma cor que é o Lady Danger que é um vermelho com o maior subtom laranja da vida existente parece um bocado de cenoura e tomate misturados que é um batom que eu detestava ver em mim antigamente e adorei eu andei o dia todo com este batom só com rímel o batom e um bocadinho de pele feita e estava como se costuma dizer feeling myself e portanto como eu sinto que nunca dei amor a este batom e tenho adorado vê-lo em mim ultimamente este cabelo puxa tudo o que é tudo o que é tons amarelados em mim e a minha make up tem sido também uma nova descoberta com este novo cabelo decidi dar amor a este batom tenho adorado tenho usado imensas vezes quando quero um vermelho em vez de ir para aqueles vermelhos tipo diva que eu usava sempre que continuo a usar na mesma no entanto tenho ido para este Lady Danger pessoal de subtom amarelado ou com cabelos mais claros ou loiras ou o que for por fim quero falar de um produto que eu já falei N vezes é literalmente o único produto com o qual eu tenho que ter para pintar as unhas esta frase não fez sentido nenhum como eu a formulei mas na verdade todos nós sabemos que eu tenho fases ioiou com as minhas unhas tanto estão assim bonitas e grandes ainda não estão tão grandes quanto conseguem estar tanto tenho fases em que elas estão bonitas e grandes como tenho fases em que estão todas ruídas e parecem cotos como se costuma dizer e o único fator que faz isto tudo mudar é isto se eu não tiver isto eu não vou a pintar as unhas e se eu não pintar as unhas eu vou roelas é um dado adquirido comigo eu para ter as unhas crescidas e longas tenho que tê-las sempre pintadas eu vejo um bocadinho a estalar rolo logo já se sabe como é que é é uma doença eu tenho noção disso mas o que acontece é que quando eu fiquei sem o meu seshvit que é uma top coat secante rápida ela não é só uma top coat secante é uma top coat que deixa as unhas com um aspecto super tipo gel e faz com que o verniz dure montes de tempo não faz o verniz estalar fica com um aspecto brilhante durante séculos faz com que seque rápido eu sinto que não pinta as unhas se não tiver e eu tinha a minha primeira seshvit acho que comprei o ano passado falei dela no início do ano se não estou em erro disse o quanto gostava dela entretanto houve alguém que eu lembro que fez um comentário no meu vídeo que eu já não faço ideia qual foi o vídeo a dizer-me que ela começava a secar e começava a ficar espessa e que eu chegava uma altura onde achava de ser possível ela usar e é verdade aconteceu-me isso no entanto ela só começa a ficar espessa à volta de metade para baixo quando já está a menos de meio e realmente fica inutilizável não dá para usar fica espessa faz fios por todo lado e é impossível o que é que eu tive que fazer? tive que mandar vir uma nova no entanto e quando não chegava à nova eu não podia pintar as unhas e agora que tenho uma nova fresquinha líquida perfeita eu dou-lhe todo o valor possível e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de partilhar os vossos favoritos do mês em baixo nos comentários para eu saber e se querem um vlog eu não cheguei a perguntar se alguém queria um vlog da minha viagem eu acho que era giro eu experimentar fazer um vlog no entanto não sei como é que a situação vai ocorrer não sei se vai ficar bem editado não sei se é minimamente interessante no entanto eu acho que vou fazer um vlog digam-me por favor nos comentários em baixo se estariam interessados em ver um vlog da minha viagem não sei digam-me de vossa justiça se estiverem interessados eu publico o vlog e vamos ver como é que a situação corre espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo